Música livre está no ar, momentos antes do show aqui no Moto Laguna A meu lado o Tino Cesar Batera, vocês de casa fiquem ligados Daqui a pouco vai rolar muita sonzeira, muita energia boa Estamos em Laguna, no Moto Laguna aí, fica ligado É isso aí galera Música Muito bem meu povo amado, vocês já podem chegar na frente do palco do Treme Terra A partir de agora, subindo ao palco da grande emoção Da maior festa da América do Sul, Moto Laguna Subiando de velho, o Mestre dos Magos Mestre! Música Ei rapaziada, roxa da! Música 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 E aí Desculpem só que eu vou lá Mas se derrubar o meu amigo Está no meu amor Eu não vou lá, eu vou lá Amém. 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 Mãe, eu quero ser perdido, pode ser que eu seja amigo, nãoIndo. Pode ter me assassinar Eu não preciso me ajudar Em sempre de sozinha eu sou capaz Não quero que te encontre ao azar Mas eu não quero provar nada Eu já sei que a paga é mata E todo mundo cobra minha luz, minha luz A verdade não foi, não sei do meu Se me liga, eu tenho medo Morrer de pintura, tudo mais tuas Eu não sou o que está pra te arroncar De nós, eu faço a crescer, não vai Calvado fora da peraí E não confide, só existe hoje E quem quiser me clicar e me dar uma história com vocês Muitas vezes, Pedro, você fala Sem pra se deixar na solidão Muitas vezes, Pedro, você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar pra ganhar no banheiro Pedro, Pedro, as coisas não são nem assim E a galera, pinta com a gente agora sim Vai lá! Hoje você vai, eu também vou Hoje você vai, eu também vou Mas tudo acabas e começou Mas é que tudo acabas e começou E aí, rapaziada, boa noite a todos vocês Sejam todos bem-vindos Está começando agora para a Unisul TV Mais um programa Música Livre Esse programa é feito por um músico Para todos nós que adoramos e não vivemos um dia sequer De nossas vidas sem boas músicas Diretamente do Mato Laguna Aqui para a Unisul TV Fica ligado, Música Livre está no ar, rapaziada E é isso aí Antes de continuar o show Vim apresentar para vocês Aqui hoje comigo Me acompanhando no palco Na batera Júlio César E aqui ao meu lado Na guitarra Gustavo Lozal Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Se inscreva no canal 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 E aí